Eu me perguntei se era bom nisso e tu me deste a resposta Sem dizer nada, só ajudando quando me deram as costas Tu me ensinaste a fazer shows, a ser dope e até lidar com hoes Se vira um big body, um gota que a boca é cheia de golpe É meu gota, não é meu trope Eu me perguntei se era bom nisso e tu me deste a resposta Sem dizer nada, só ajudando quando me deram as costas Tu me ensinaste a fazer shows, a ser dope e até lidar com hoes Se vira um big body, um gota que a boca é cheia de golpe É meu gota, não é meu trope É meu gota Sempre me deram as diretrizes de como esse game funciona Quando o vosso não vinha à tona na zona era com ódio Não percebia porque seria, ainda assim defendia Na zona as histórias são parecidas, vocês relatavam a minha Eu tinha discussões com o meu body Dizia que vocês eram caca e mentalidade de coitado Ignora a mensagem, diz são capi Mas mentiu os fones na school, só vi FS no lab NJ vs Mad Cuts para si, NJ vs Heavy Body Persistência realiza impossível, porque era impossível até me provarem Que os que diziam que eram cópia, anos mais tarde copiarem Mas faz parte da arte, leva tempo, mas parte Nesse tempo tanto embate, ficaste parte se não tens heart Os feijos que tiveram perto, atira pedras como se não tivessem vidros no teto Aqui o papo é reto A diferença de quem faz direto e de quem é direto Vocês só estão no building, é graças ao ser que É graças a planta que foi arquitetada na cozinha Quem diria que essa planta traria ervas daninhas Só que o ponteiro apontou para o que é verdadeiro Vim que certas batalhas só são dadas a guerreiros Me ensinaram a ser fighter, spira, writer Vá com a todos os bairros, pensam que all of odds tornam brighter Para sempre, moscotas na dor e na drena Porque união fez a força e a força fez o problema Eu me perguntei se era bonice e tu me destes a resposta Sem dizer nada, só ajudando quando me deram as costas Moscot 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 Tu me ensinaste a fazer shows, acertou-me até lidar com hoes Virei um big body, um cota que a boca cheia de golpe É moscot É moscot É moscot É moscot É moscot Amém. Amém.